Dois traficantes foram presos na Vila da Paz, na zona sul de Teresina. Eles foram flagrados com a sacola cheia de crack. Quando eles estavam na cadeia, alegaram que a droga era pra consumir, era só pra fumar, pra cheirar, pra ficar muito doida. A polícia disse, é demais, vocês não aguentam não. Conta aí, Ana Paula. Dois homens foram trazidos aqui para a central de flagrantes por tráfico de drogas. Eles estavam em uma rua no bairro Vila da Paz, na zona sul de Teresina, quando os guardas municipais perceberam uma atitude suspeita. Durante a abordagem, eles ainda tentaram fugir. Mas não teve jeito, agora eles seguem aqui, à disposição da justiça. Com os suspeitos, os policiais encontraram uma sacola com 139 pedras de crack. Quando eles avistaram a viatura, eles empreenderam, estavam entrando numa casa, viram a viatura e empreenderam fuga, abandonando uma sacola. Onde essa sacola continha bastante drogas. Disseram que a droga não era uma deles, que eles estavam lá na boca de fome. Estavam lá, a princípio, comprando, comprando pra fazer uso. E a gente trouxe pra cidade de flagrantes pra fazer os procedimentos cabíveis. E aí